E aí meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem! Hoje falarei sobre alguns chás e alimentos que podem ajudar a melhorar a sua ansiedade. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo! E antes de mais nada, não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like e um comentário pra fortalecer. Ansiedade, também conhecida como doença do século, é um termo geral para vários distúrbios que causam nervosismo, medo, apreensão e preocupação. É importante ressaltar que nem sempre a ansiedade é uma doença. A ansiedade em seu estado normal é saudável para o indivíduo, pois ela o impulsiona para realizar atividades e a prosperar em sua vida. O que se torna alarmante é o excesso desse sentimento de ansiedade. Hoje, no Brasil, de acordo com informações da Organização Mundial de Saúde, há mais de 18 milhões de pessoas que sofrem de ansiedade. O ambiente de crise, formado, por exemplo, por dificuldades financeiras, brigas na família ou estresse no trabalho, pode ser um fator de risco para o desenvolvimento de um quadro de ansiedade. Entretanto, há como melhorar e amenizar esses sentimentos consumindo alguns alimentos e chás em sua dieta diária. Começamos pelo chá de camomila, que contribui para a diminuição da ansiedade e a ter uma boa noite de sono. Além disso, o flavonoide apigenina, também presente, liga-se a receptores GABA cerebrais de maneiras semelhantes aos remédios tranquilizantes, reduzindo a ansiedade. Um outro chá é a valeriana, que possui substâncias que parecem afetar os receptores cerebrais do chamado ácido gamma. E é por meio dessa interação que a valeriana promove o sono e alivia a ansiedade. Ao contrário dos fármacos, como o diazepam ou o alprazolam, comumente prescritos para o tratamento desses distúrbios, a valeriana não causa dependência. E um alimento muito rico em triptofano é a banana. E ela é um precursor da serotonina, que ajuda na regulação do sono. A fruta reduz igualmente a ansiedade causada ou provocada pelo estresse. Proporcionando assim uma ótima noite de sono. Adicionalmente, a vitamina B6, presente na banana, tem um papel importante no metabolismo dos hidratos de carbono, gorduras e proteínas. E é essencial para o funcionamento das vias responsáveis pela síntese de serotonina e sua ação celular. Consequentemente, a vitamina B6 pode ajudar a prevenir as insônias. Rica em triptofano também é a semente de abóbora, que ajuda na diminuição da ansiedade e na modulação do sono, promovendo um relaxamento e contribuindo para gerar a sensação de tranquilidade. A porção recomendada são duas colheres de sopa por dia. Você pode comprar a semente já torrada e salgada, ou se você comprar a abóbora, não jogue a semente fora. Lave em água corrente e torre no forno por 30 minutos, mexendo na metade do tempo. Essa foi as dicas de alimentos e chás. Espero ter ajudado um pouco para quem sofre de ansiedade. Em casos mais graves, não negue ajuda. Busque o médico o mais rápido possível para tratar. E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal Cozinha da Zoeira e deixar um comentário. E fora isso, vem comigo.